O que? Boomerangue? Fazer Boomerangue, você tá adaptado, Rafael. O que é isso, cara? Boomerangue não usa mais, não. Tá igual um tchuzão fazendo assim, pelo amor de Deus. Tchuzão, cara. Aliás, Boomerangue é um movimento que vai e volta. Pode ser que esteja o momento do Boomerangue voltar pra moda. Você não pediu pra fazer uma coisa maneira pro seu Instagram? Pra eu filmar você fazendo uma coisa maneira? Você quer fazer Boomerangue? Vamos pensar numa coisa a outro nível, cara. Uma coisa Ney Lima. Cara, Ney Lima é boa, né? Maravilhoso. Gente, você viu a paródia que ele fez da música da Anitta? Então, eu não vi. Vamos ver isso. Vamos ver isso. A eleição está chegando e eu já escolhi o meu voto. É Ana Bafo de... Chegou agora na sua rua o Carro das Quentas. Nós temos a Rafaela, a Bruna e a Rita. Eu vou na Rafaela. Eu vou na Rita. É queima de estoque pra você nesse dos namorados. Não fique sozinho. Imagina a gente materializar do nada. Um carro aqui de quenga e a gente fica gritando aqui. Quenga! Quenga! Vamos fazer isso. Um carro. Aqui. Você pensa baixo, né, Rafael? Um carro aqui no estúdio, rodando de um lado pro outro. Pra quê? Aqui na TV a gente pisca e já tá lá. Quer ver? Bora. Vamos piscar. Bora. Você não tá piscando, Marquinhos? Eu tô piscando, meu amor. Quer que eu te explique? Tô piscando muito. Por favor. Chegou agora na sua rua o Carro das Quentas. Corre, meu amigo. Você que está sozinho agora, viu, Ney Lima? Chegou agora na sua região. Ney Lima, com a louca! Cadê você, miado? Que louca! Que louca! É a Marzela! Bastarda! Meu Rafaela! Meu diado! Que loucura, bicha! A gente descobriu onde você mora! Gente, olha, a gente tá em Sucupira! Pra encontrar Ney Lima. Cadê ele? O que vocês vêm fazer aqui nessa chuva, bebê? Ah, Ney, você é um evento, não é? Você é um carnaval, né, cara? A história é um acontecimento. Nossa! Nossa! Olha só, você precisa saber que é um auê encontrar você. É um auê encontrar você! Aí, bota um croca de reais de mulher. É, então vai aqui. Bora! Você tá parecendo a Rainha de Bateria? Total! Já desfilei aqui. Eu tenho o meu carro alegórico que todo ano eu saio aqui de Rainha de Bateria. Dá uma desfiladinha pra gente? Como é? Como é? Como é? Como é? Tipo, eu subo no carro... Aí eu boto um lookinho de fascista mesmo. Quando eu fazer igual, menina! Tipo, calcinha... Mas aquele vídeo seu do carnaval viralizou muito, né? Tipo, muita queira ali. Tem que acabar essa noite. Usar spray retroescavadeira aqui. Retroescavadeira, barulho. Aquelas que tá e escapa aquele negócio de estrada. Mas é muito legal, porque ele pega os elementos todos que tem da sua vida, que se apresenta pra você e você traz pra sua parte lúdica, Seus vídeos é muito legal. É só um pessoal muito lúdico, cara. Agora, em primeira mão, gente, Marquinhos Maggio está sendo cotado, está disputando com Paola Oliveira. Ah, não pode falar! Tem que falar! Não pode ser rainha de grande rira! Viveira Raúso!